Mais um dia na greve dos professores, onde em tarde os manifestantes fizeram um estudo das propostas enviadas pela Prefeitura. Está prevista para amanhã pela manhã mais uma Assembleia Geral da categoria. Todos os pontos discutidos e acordados amanhã de ontem com o Prefeito Paulo Garcia foram lidos durante a Assembleia. 1. Pelo salarial. Nenhuma proposta. A Prefeitura de Goiânia afirma que paga cerca de 7,3% acima do previsto em lei. Entre os pontos de maior divergência está o auxílio locomoção, que a categoria defende que seja estendido para todos os professores. A Prefeitura concordou com este ponto, reajustando o benefício em 26,5%, junto com a data base da categoria. Os grevistas também questionaram a proposta que, segundo eles, não tem a assinatura do Prefeito e que, por isso, o movimento continua. Os grevistas exigem um prazo de 24 horas para que o Prefeito reveja todos os quesitos da proposta. Enquanto isso, eles continuam ocupando o plenário da Câmara Municipal.